Pessoal, olhem só como o pessoal aqui em Rolândia abusa da sorte. Vocês viram como o pessoal não tem medo. O caminhão passou, este passa e vem mais. Caminhão, olha só, bem pertinho do trem. Mais um e agora bem na frente, olha só. Só aqui em Rolândia, o povo não tem medo.